O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará desencadeou a operação Caixa Vazia 2 pelas ruas de Fortaleza. A concentração dos fiscais aconteceu na Praça da Gentilândia, onde foram traçadas as rotas de acordo com o planejamento feito pela Célula de Fiscalização. A ordem do presidente Emanuel Mota é zerar a relação de denúncias com a ação ostensiva do Criaceará. A prioridade agora é a gente zerar novamente as denúncias. Geralmente é obra, denúncias de obra, obra sendo executada por profissional não habilitado. O procedimento a gente deixa no local todas as explicações para o proprietário, deixa um relatório explicando exatamente o que tem que proceder e procurar um profissional habilitado, para que ele faça regularizando a obra dele. A construção de um residencial no bairro Presidente Kennedy não tinha a placa do Criaceará na área externa. O fiscal Tarcísio Vasconcelos deu um prazo para regularização. Estava até divertindo ele sobre a falta de placa, porque se ele não tivesse ou o mestre não tivesse, nós tínhamos os dados pelas placas da obra, certo? Os responsáveis. Como já encontramos aqui, mas mesmo assim o Criaceará vai dar um prazo a ele para que ele coloque uma placa. O arquiteto que estava no local mostrou as RRTs no papel e a ART do engenheiro calculista pelo celular. A Operação Caixa Fazia 2 prossegue até o próximo dia 15 de março.